Como noiva, sei que leva um bom tempo para a gente montar a lista de presentes. Você tem todo o cuidado para saber se o seu convidado vai gostar do que você escolheu, se eles realmente vão te dar presentes e se tem preço para todo o bolso. Agora a gente vai mudar o jogo. Você, quando vai comprar um presente para uma lista de casamentos, você sempre vai ficar olhando tudo, vai gastar um certo tempo, às vezes nem compra no dia, não quer dar algo muito caro, mas também não quer dar algo barato, pensa se os convidados vão gostar daquilo. Então é assim, mandou o presente, ok. Mas daí você fica aguardando uma nota de agradecimento, pelo menos dos noivos. Pode ser que você não fale isso, não comente com ninguém, mas uma hora você vai pensar, nossa, eu dei o presente e eles nem me agradeceram, que coisa, né? Então o que você acha? Que é legal ou não você agradecer aos presentes que você vai ganhar no dia do seu casamento? Existem duas formas de você agradecer a esses presentes. Tem pessoas que fazem cartões personalizados, manda fazer em gráfica e é assim que vai recebendo e vinha um por um por correio. Outras pessoas, como eu, usam o método mais simples e básico, que é a própria lista de casamentos. O que eu fiz foi, depois da festa, a festa foi no sábado, e se eu não me engano, na terça-feira eu entrei no site da lista de casamento e fui respondendo mensagem por mensagem. Tem pessoas que não escrevem nada, e mesmo assim eu fiz um agradecimento simples, básico, pra pessoa realmente ver que a gente viu que recebeu, que aquele presente foi importante pra gente, que a gente tá usando ou não. Mas é uma coisa bacana de se fazer. Só que tem uma coisa. Pode ser que no dia da sua festa você receba vários presentes, vários não, vai uns 10, que não estavam na lista de casamento. Daí como é que você vai fazer? Porque às vezes você sabe que ganhou, porque a assessora anotou o nome da pessoa, mas não sabe o que é, na hora você abriu, virou uma confusão, enfim, você pode depois mandar uma mensagem de WhatsApp, um e-mail, agradecendo o presente, falando assim, Amanda, muito obrigado pelo presente recebido, fiquei super contente pela presença de você na minha festa, beijos. Assim, simples, sem detalhar o que você ganhou, só agradecendo. E também tem uma outra situação, pode ser que o seu convidado um dia vai na sua casa e pergunte, Nossa, cadê o presente que eu te dei? Daí você vai, Meu Deus, tô numa fria. Calma. Tenha uma saída pra isso. É, pode ser que você não lembre, né? Nossa, quer dizer, a gente não vai lembrar, Nossa, fulano deu isso, outro deu aquilo, blá blá blá, porque é muita coisa que você ganha. Você não espera, mas ganha muita coisa. E tem casais que usam a lista de casamento, mas na verdade pegam aquilo em dinheiro e vão usar pra uma viagem ou pra outra coisa que eles têm que fazer. Enfim, a saída pra uma situação dessa é você falar, Olha, obrigado, viu que você deu presente pra gente, ficou super contente, mas você comprou, o que você comprou não tinha na lista mais, não tava disponível, então eu tive que pegar um outro produto. Pronto. E a gente sabe que isso realmente acontece. Às vezes você vai lá no site um dia, entra, quer comprar, e no dia seguinte aquele produto tá indisponível. Então essa é a melhor saída e você não vai passar apuro, nenhum constrangimento. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. curta, compartilha, se inscreva no canal, mande sugestões pra gente e eu te vejo semana que vem. Até mais!